Só na vigilância sanitária de Anápolis estão registradas cerca de 50 clínicas de repouso e reabilitação. Mas esse número pode ser maior, já que há indícios de que alguns estabelecimentos estejam funcionando sem autorização. Muitos migraram de Goiânia e Aparecida para Anápolis. Anápolis já há alguns anos tem se demonstrado como um pólo, um chamariz para tratamentos de dependentes químicos. Diante dessa grande quantidade de clínicas ou comunidades terapêuticas que surgiram na cidade, surgiram também as denúncias. E até então o que tem se demonstrado é que a grande maioria dessas clínicas realmente apresentam condições mínimas de funcionamento. E diante disso, boa parte delas, se não ainda a maioria das visitadas, tiveram que ser interditadas. Em três meses, sete clínicas foram denunciadas e fiscalizadas. Seis foram interditadas por causa das irregularidades. As denúncias são as mais variadas. Maus tratos, cárcere privado, internação involuntária e até más condições sanitárias. Antes, as denúncias chegavam tanto na vigilância sanitária quanto na polícia. E a fiscalização era feita de forma individual. Os estabelecimentos autuados, mesmo assim, continuavam funcionando. Para garantir o cumprimento da lei, os órgãos se uniram. E agora, quando chega uma denúncia, uma força-tarefa é realizada para fiscalizar os estabelecimentos. Fazem parte as polícias civil e militar, Ministério Público, Vigilância Sanitária, Conselhos Tutelar e de Psicologia, Saúde Mental e Ação Social. Segundo a polícia, estes locais não podem funcionar como unidades de saúde. Todas as clínicas que foram interditadas continuam fechadas. E os donos respondem a processos administrativos na vigilância sanitária. A polícia também segue investigando todos os casos. Nós conseguimos observar, elas não têm cunho de unidade hospitalar, de unidade de saúde. Elas só podem funcionar como unidades acolhedoras terapêuticas. Nessas unidades não pode haver internação, nem voluntária, nem voluntária. Apenas o foco em se ter a abstinência dos pacientes, usuários ou dependentes clínicos.